E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo o que acontece, ver tudo o que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. A gente pincelou o Rames Rodrigues e não tem como a gente passar. Parece que a gente fala desse assunto literalmente todo santo dia. E aí, queria falar um pouquinho sobre alguns assuntos que foram vinculados ontem. O jornalista Tito Pucetti, da Colômbia, vou até compartilhar essa guia aqui, que é o Twitter do Gabriel. O jornalista Tito Pucetti trouxe a informação que, há cerca de duas semanas, Rames Rodrigues pediu à Federação Colombiana um psicólogo e um preparador físico. De acordo com o jornalista, o Meia se sente rejeitado e queria estar melhor preparado para a Copa América. Rames, que tem sondagem no santo de Vigo, já está em Barranquilha com a seleção da Colômbia e deve deixar o São Paulo após a Copa América. Fê, cara, isso aqui eu acho que é talvez o mais absurdo que eu li do Rames Rodrigues desde que ele chegou. Porque assim, a gente comentou que ele não tem vontade de jogar, quando joga vai mal, perdeu pênalti contra a LDU, enfim. Cara, o Rames Rodrigues se sentir rejeitado, eu vou até falar algo que disse que pode cravar, ele não pode se sentir rejeitado, ele não pode se sentir acuado. Quem tem que se sentir rejeitado é o torcedor de São Paulo, que quando ele chegou, foi lá, comprou uma camisa, 19 Rames. Quando ele muda de número, comprou a camisa, 55 Rames. Quando o Dorival não utilizava ele, criticava o Dorival por não utilizar ele. Quando o Carpini não utilizou ele, pediu a utilização de Rames. Esse torcedor tem que se sentir rejeitado. O Rames Rodrigues não. O Rames Rodrigues está longe de ter alguma moral para se sentir rejeitado. Quem está sendo rejeitado é o torcedor de São Paulo que confiou no Rames. Esse sim está rejeitado. E claro, não foi uma confiança, na minha opinião, que foi assim, ah, o torcedor de São Paulo não podia estar confiante com a contratação do Rames. É claro que podia, porque é o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues foi bem, teoricamente, de certa forma, foi bem no Real Madrid, foi muito bem na Copa de 2014, foi até que bem no Bayern de Munique. Mas, cara, o torcedor se sente rejeitado, não o Rames Rodrigues. Queria ouvir de você isso, que eu achei, esse me deu mais raiva do que eu vinha sentido do Rames Rodrigues. Acho que esse, sim, foi um divisor de águas. Porque eu sentia já um desinteresse no Rames, por óbvio, e aí agora passou a ser um sentimento já mais de raiva, de angústia nesse jogador. Queria ouvir de você, Fê. É, e a gente estava no programa ao vivo, né, o Gabriel colocou o Vitor, que é o jornalista da ESPN colombiana, e ele que trouxe essa informação. Em primeira mão a gente deu isso aqui, ninguém tinha essa informação, que o Rames pediu um psicólogo, um psicólogo e um preparador físico, um médico para cuidar realmente da questão física dele, mas, cara, acho que é, sinceramente, já é página virada. Fica até chato toda hora bater, 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 e vira uma situação que parece que é perseguição, né. Ele já está na Colômbia, ele está sorrindo lá, ele está feliz lá, nunca passou pela cabeça dele se destacar no São Paulo, ele só veio aqui para realmente se manter nativo, ele achou que ele ia ser tratado a pão de ló, ele achou que ele ia ter o melhor do café colombiano, ele achou que ele ia ter todo o privilégio em detrimento a outros jogadores. Então, já é passado, foi uma tremenda, uma bobagem, né, a contratação do Rames Rodrigues. Não dá para dizer que não foi uma tentativa válida, porque era um jogador de uma posição que o São Paulo era carente. Mas foi um erro, né, de um jogador que não quis jogar em nenhum momento, que siga a carreira dele, tomara que o São Paulo consiga fazer dinheiro ainda com esse jogador, né, se algum time que tenha o devido juízo jamais colocaria dinheiro nele, mas tem alguns que ainda querem. Se for para colocar que o São Paulo tenha lucro com o Rames, que ele seja feliz lá, agora, na sequência da carreira dele, acho que o São Paulo já é página virada. Se é que ele teve alguma página decretada por aqui, né. Exatamente, exatamente, Fê. Isso é até algo que eu comentei com o Gabriel ontem, que agora o São Paulo espera mais um time que caia no conto do Rames Rodrigues, né. Porque já foi o Al Rayan, já foi o Olympiacos, foi o São Paulo, querendo ou não, a gente caiu no conto do Rames Rodrigues, no imaginário do que foi Rames Rodrigues na época de Copa do Mundo, no início do Real Madrid. A gente cai nesse conto. Agora, esperar mais um clube que caia nesse conto, no conto de que o Rames Rodrigues é esperar. Agora, é esperar. E a expectativa é que ele faça uma boa Copa América e o São Paulo consiga lucrar com ele. Outra informação que a gente comentou também, já na nossa programação, é a seguinte, que o Celta de Vigo era o principal interessado nele, mas, ontem no nosso Pode Cravar, Diego Otero, jornalista do Relevo, jornal espanhol, ele é setorista do Celta de Vigo, comentou com a gente sobre esse possível interesse de Celta de Vigo em Rames Rodrigues. E aí, o que ele disse pra nós? É o seguinte, o salário que o Rames Rodrigues ganha no São Paulo hoje se aproxima ao salário de Iago Aspas. Isso, até pra passar um panorama pra torcida de São Paulo, Iago Aspas, é hoje a referência técnica do Celta de Vigo. Tá há muitos anos no clube, já negou grandes clubes pra permanecer no Celta, e o Celta vive um momento delicado em relação ao financeiro. Vive uma crise financeira e é muito difícil. Ele enxerga como muito difícil, pelos valores envolvidos, Rames teria que abrir mão de uma considerável quantia para vestir a camisa do Celta. Então, Fê, queria ouvir de você. A gente, o Celta de Vigo foi o primeiro clube que pareceu interessado em Rames Rodrigues, e aí vem um jornalista que cobre o dia-a-dia do Celta de Vigo, que cobre o dia-a-dia do clube direto da Espanha, e já coloca nossos pezinhos no chão, fala, pô, é muito difícil, até porque o Rames Rodrigues ganha um salário muito alto, recebe um salário muito alto, de 1 milhão e 200 por mês, e isso dá cerca de, fazendo uma conversão rápida, é 200 mil euros por mês. E isso dá quase o valor de Iago Aspas, que o Iago Aspas rende ao Celta de Vigo. Então, cara, é muito difícil que essa negociação ocorra. Queria ouvir de você, Fê. Que foi, parecia o primeiro, parecia o primeiro que se interessou, parecia o primeiro time que caiu no conto depois de São Paulo, mas parece que não será fácil para o Celta de Vigo levar o Rames Rodrigues, né? Sabe para mim o que vai acontecer? Sinceramente, São Paulo vai ter outra dívida milionária, como teve com o Daniel Alves. Sinceramente, não vejo, a não ser que surja aí uma equipe da Major League Soccer, da Arábia, que seja completamente maluco de querer esse jogador no elenco. Então, sinceramente, eu acho que o São Paulo vai ficar devendo, vai ficar à margem. Ele não vai mudar o comportamento dele, não vai. Ele vai continuar se achando que ele é o queridinho, que ele tem que ser mimado, que ele é diferente, que ele não vai mudar nada. Como que ele mudaria? Ele está em outro país, né? Então, o São Paulo nessa história, minha opinião, tá? Minha opinião, ninguém precisa concordar com ela, somente respeitar. Eu acho que o São Paulo vai ficar devendo muito para esse jogador. E ele, não sei se vai ter um desempenho tão destacado na Copa América, sinceramente, não sei se vai ter. Então, está com um cara que é mais uma trulha que o São Paulo vai ter que segurar por um tempo agora, até porque ele tem contrato até 2025. Vai ter que ficar treinando de lado e pagando essa quantia exorbitante para um jogador que não vai entrar em campo. Exato, exatamente, Fê. Para você, foi a pior contratação da história do São Paulo? Está entre as piores. Eu acho que o combo Daniel Alves, se tratando de um jogador que falou mal do São Paulo, que se disse... Torcedor gosta muito dessa história, né? Ah, eu sou o São Paulino. Isso para mim não interfere em absolutamente nada. O que ele tem que desempenhar dentro de campo é o jogador desempenhado dentro de campo. Não interessa o time que ele torceu na infância, na adolescência ou nos dias de hoje. E o combo Daniel Alves com ele dentro de campo, reclamando do time, saindo, criticando muito, depois dessa dívida, acho que supera o Ramiz Godíngues. O Ramiz Godíngues é uma questão só de dentro das quatro linhas, que não rendeu absolutamente nada. Então, acho que o combo Daniel Alves, para mim, foi o pior da história. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição. Tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal. e se inscreve no canal.